Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano. E agora aparecendo aqui na câmera, mano, porque é um vídeo especial, mano. Muita coisa tá acontecendo aí, cara, e tá chegando aí o novo Diamante Royale. Amanhã chega aqui no nosso servidor. Hoje, dia 22 de setembro, agora cedo eu postei um vídeo lá mostrando aí o novo evento A Revanche, né? E depois que eu fui notar, mano, que a página do YouTube do Free Fire Indonésia e do Free Fire Tailândia, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, se é da Indonésia e da Tailândia, eles postaram um vídeo, mano, muito interessante, mostrando aí o novo Diamante Royale, tá? Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, deixa eu voltar aqui, deixa eu pôr aqui minha tela toda aqui, pra mostrar aqui pra vocês o novo vídeo que eles postaram lá, cara. Ficou muito da hora, tá? Deixa eu pôr aqui, acertar minha tela. Vamos aqui, ó. É esse vídeo que tá aqui, ó. Só que eu tenho ele salvo aqui já, então eu vou mostrar aqui pra vocês. É esse primeiro aqui, ó, tá? E a gente vai tá comentando aqui a respeito dele, mano, tá? Pera aí, deixa eu pausar ele aqui. Deixa eu pausar ele aqui, também deixa eu ajustar aqui pra gente fazer aqui bem bacaninha. E eu tá mostrando aqui pra vocês aí. Beleza, vamos lá. Então, nesse vídeo aqui, cara, ele mostra aqui no detalhe, é um novo, um novo Diamante Royale, as skins e tal. Deixa eu só pôr muito noquinho, pra gente poder fazer bem bacaninha. Galera, se vocês, se vocês não for inscrito aí no canal, já se inscreve, ativa as notificações aí pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu dar um pausar aqui. Vou baixar aqui um pouco, então. Aí, ó. E aqui, você pode ver, olha, aqui já tem um detalhe aqui, a nova skin, ó. Essa aqui é a masculina. Cara, tá com ela, hein? Aí, ó. Ouro Royale, é, Diamante Royale, né? Vampiro, é, Príncipe, Lorde, Lorde Vampiro, né? Ó, chegando dia 23 de setembro, vamos ver de novo aqui, mano. Eu não consegui ver direitinho. Vamos ver de novo. Tô acompanhando aqui o meu time de fazer o meu time de correr, ó. Olha aí, mano, que legal. Muito da hora, hein? Ô, louco. E aqui tá ela no detalhe, olha aí, velho. Bacana, hein? Aí, ela, usando a crossbow. Cara, volta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui. Na crossbow aqui, ó. Apareceu... Ah, não. Na skin, não. Mas eu acho que é uma skin, hein, mano? Parece ser uma skin. Crossbow, hein? Aí, ó. Diamante Royale, Lorde Vampiro. Cara, mas não é bem só isso que eu queria mostrar pra vocês, não, mano. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês lembram, mas lá no mapa de purgatório, tem a ilha, não tem? Cara, e algo me diz que na próxima atualização vai vir uma alteração no mapa. Eu acho que é a primeira alteração significativa no mapa de purgatório. Por que que eu tô falando isso, mano? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui eu vou abrir aqui um vídeo que também foi postado lá na página do Free Fire. Acho que é em Indonésia, mano. Deixa eu abrir aqui, ó. É esse vídeo aqui, ó. Olha só. Se liga só nesse começo aqui desse vídeo, mano. Ó. Tá tudo em tailandês, indonésia, vietnamita. Essa é a ilha, mano. Se eles lembram dessa ilha aqui, né, ó. Se liga só aqui, ó. Muito da hora, né? Ó. Vamos ver aqui. Ó, tá falando tudo em vietnamita, não dá de entender. Os passarinhos e tal. Esse clipe, galera, eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado. Essa aqui, mano, é aquela skin. Aqui, ó. Tá vendo essa skin aqui? É aquela skin que saiu do soldado e tal. Muita gente ganhou ela. Saiu de graça. Acho que não ia dar. E olha só. Caraca, mano. Que isso? Olha só. E aí, aqui, mano, a gente já pode ver aqui um spoiler ou algo assim que vai acontecer, ó. Tá vendo aqui, ó. Porque em outubro também é dia 30 de outubro, é o Halloween, né, mano. Então, não só dia das crianças, mas também tem um Halloween. Então, é onde vai acontecer aquele evento de Halloween. É o Free Fire, mano. Isso é isso que vem a skin do vampiro. Eu achei que ele está aqui. Olha lá, ó. É louco. O que é aquilo? Olha aí, ó. A mochila. Essa aqui é a skin daquela mochila que tá lá no... Que vai, provavelmente, ela virá naquele evento de recarga que eu acho que vem amanhã, tá? Segunda-feira eu acho que vem um novo evento de recarga. Acredito que venha essa mochila junto com a... Com a... Com o Diamante Royale também. Tá? Olha lá a mochila lá. Aqui, ó. A MP5, né? A skin da MP5 vermelha. Também. Vamos ver o que tem mais aqui. Uma pistola. Tá vendo aqui, ó. Só que não é skin. Isso é só pistola. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo aqui. É um caixão, velho. E aí aparece... Olha aí, ó. Essa aqui é a skin que tá hoje lá no Diamante Royale. Essa cabeça aqui é daquela skin que tá lá no Diamante Royale, ó. E aí é skin masculina. O vampiro. Caraca, mano. Olha que lindo. Ele tá segurando ela, velho. E aqui embaixo a gente vê aqui, ó. Deixa eu tirar a minha imagem aqui da webcam. Ó. Aqui atrás tem essas famas aqui, ó. Tá vendo? É a fama vermelha também. É aquela que causa dano. A prancha aqui, ó. Do outro lado. Olha que da hora, mano. Essa prancha aqui também. Tá? E um caixão. Ou caixa de loot, né? Não sei ainda o que vai ser. Deixa eu voltar aqui e vamos seguir o vídeo. Credo. E aqui termina o vídeo aí pedindo pra... É o Free Fire Vietnã, mano. Free Fire Vietnã. Tá? Então, o que vocês acharam disso aí, mano? Comenta aí. Eu acho que vai ter uma alteração no mapa de Bermuda, mano. Comenta aí e fala o que você acha aí desse vídeo aí. Eu, como disse, eu vou deixar o link aí. O link na descrição aí do... Deixa eu só ativar aqui de novo aqui. Eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, o link pra esse vídeo clipe aí. Se você assistiu ele na íntegra. Beleza? Deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Valeu? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fui.